Três mitos sobre o preenchimento de ácido alurônico. Preenchimento de ácido alurônico virou vilão da vez por causa das inúmeras harmonizações faciais que utilizavam 10, 20, 30, muita quantidade de seringa, ficando com resultado realmente horroroso. Mas quando ele é injetado de forma correta, pouco, somente para atenuar algumas sulcos e rugas, né, bigotinês, olheira, ele pode ter sim um resultado maravilhoso. Então os três mitos do preenchimento de ácido alurônico. O primeiro é, os resultados são sempre artificiais? Não. Isso vai variar muito de acordo com a quantidade e com a técnica. Pra casa, um caso de uma celebridade que a gente vê em Hollywood ou aqui no Brasil, muito defornada pelo excesso, nós temos milhares de resultados bonitos, sutis e naturais por aí. Segundo, se eu fizer preenchimento labial, eu vou ficar com a boca da Angelina Jolie ou com o bico de pato? Não, porque as técnicas evoluíram. E hoje nós temos técnicas somente para efeito de gloss, então, somente para efeito de hidratação. Técnica para contorno labial, que é para evitar o código de barra e realmente a técnica de aumento de volume. Terceiro, o preenchimento, ele é um produto definitivo? Não. Nós sempre optamos por produtos que não são definitivos. produtos que podem ser retirados se tivermos qualquer complicação ou se tivermos qualquer problema.